A saúde pública de Ribeirão Preto volta a ser alvo de reclamação. Desta vez, a denúncia veio de quem precisou de atendimento ontem à noite no PS Central. Sem ventiladores, as pessoas sofreram com o calor, com a demora e até descaso de funcionários. Segundo os pacientes, as consultas só aconteceram com a chegada da nossa equipe. Chegaram aqui, mudou totalmente o atendimento. Começou a chamar porque os médicos estavam lá pra dentro brigando. Não tem água pra ninguém beber. Um calor insuportável aqui dentro. Se você expor um termômetro, isso aqui tá com 38 graus aqui dentro de calor. E você vai falar, é só isso, só te tratar mal e fala se você não tá contente pra você procurar um atendimento particular pago. Tô aqui desde um e pouco da tarde, um e pouco da tarde, é, mais ou menos. Qual que é o problema? Senhora ou algum parente? Não, eu mesmo, meu mesmo. Tô com muitas dores, já vim aqui umas cinco vezes. Há cinco vezes que eu fui aqui, tudo do mesmo jeito. É, atendimento péssimo é péssimo. Uma falta de educação deles lá dentro que é insuportável. Um senhor desmaiou ali agora mesmo, entendeu? De tanto esperar, mas de tanto esperar ele desmaiou. Mas é que o que acontece? Tem que pôr mais gente pra atender. Se o número de pessoas aumentou, aumenta os médicos, aumenta os atendimentos. Os atendimentos são péssimos. Em nota, a assessoria da Prefeitura disse que a UBDS Central operou ontem com escala completa de médicos e com tempo de espera de duas horas em média. Sobre a temperatura, a Fundação Santa Lídia homologou na última quinta-feira a licitação para compra e instalação de 126 aparelhos de ar-condicionado, que vão também para o PS Central.